Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília neste domingo aí. Vamos aqui com comentários do Paulo Figueiredo, já deixando os créditos aqui ao canal do Paulo Figueiredo na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E pessoal, comentem aí também de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Só mais uma coisa, não se esqueçam de quando forem se inscrever, ativarem um sininho de notificação porque é assim que postarmos conteúdo. Chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora sem mais enrolação, bora para a notícia O dia 21 de abril lá no Rio para o presidente Bolsonaro, eu disse, presidente, olha, ainda estamos em mar aberto, mas há uma sensação de mudança da direção do vento. É a sensação que eu tinha ali em abril há quase um mês. Reabastecida a esperança, Paulo? Eu acho que a gente está olhando aqui e está começando a ver, já que você está usando essa metáfora, a gente começou a ver uns pássaros voando perto da gente, que é sinal de que existe terra em proximidade. Olha, eu não acho que a gente vai, ah, vamos derrubar o Xandão imediatamente. Eu não acho que seja isso. Nós temos algumas novidades aí, inclusive, vindas, vindo aí, se tudo se confirmar, da própria imprensa. Certas coisas que não dá para falar, mas talvez a gente tenha aí uma série de reportagens muito dura contra o Alexandre, expondo certas coisas que estão acontecendo em breve. A pressão internacional vai aumentar. nós temos ações muito fortes agora, começando a gente a abrir uma nova frente a ação no Senado dos Estados Unidos, em vez da apenas da Câmara. Nós também estamos fazendo, agora no segundo semestre, uma onda de, uma turnê, vou chamar assim, na Europa. Então nós temos, nós vamos aumentar essa pressão paulatinamente. Tem coisas vindo com Elon Musk, tem coisas acontecendo no Brasil. O objetivo é simplesmente usar a verdade, tudo que for verdadeiro. A gente acredita muito no João 8,32, que a verdade é a que nos liberta. Se a gente conhece a verdade, nós somos livres. Então, não dá para dizer, Vitória, que os problemas do Brasil vão ser resolvidos. Não dá para dizer. Eu acho que nós simplesmente saímos de um momento onde o Alexandre estava fazendo o que ele quisesse, para um momento onde ele passou a enfrentar críticas da imprensa, onde ele passou a enfrentar críticas dos seus colegas, dos seus pares, passou a enfrentar. Mas eu não acredito que ele vai parar agora. Eu acredito que ele vai continuar, inclusive, fazendo outras coisas. Ele tem aí esse inquérito do golpe dele, Fajuto, vai avançar. Existe uma... o sentimento que eu tenho nesse momento é que existe... a pressão do sistema é para que ele encerre os inquéritos e inconstitucionais que ele abriu. Alinhada com o Alexandre de Moraes não era. Pelo contrário, o Aras e principalmente a Lindor Araújo eram muito críticos ao Alexandre de Moraes. Agora tem o Paulo Goneca. Até uma conversa interessante. Eu sou muito crítico aqui às coisas que aconteceram durante a Lava Jato, porque eu sou muito legalista. E eu tive a oportunidade de só eu, ele e mais um amigo tomei café da manhã com o Deltan Dallagnol. E foi uma conversa muito agradável. Ele estava lá conosco nos Estados Unidos. Eu mencionei o nosso discurso. Afinal, ele é um parlamentar com um deputado cassado pela corte do Moraes. Mas o Dallagnol me parece ter mais fé no Paulo Gone do que eu tenho. Ele acha que o Gone não vai servir como braço do Moraes. Não vai jogar no lixo a reputação que ele construiu muito boa durante tanto tempo. Eu falei, olha, você tem mais fé no Paulo Gone que eu. Mas o fato é que eu sinto aí uma... O termo, olha que interessante, o termo que a testemunha utilizou na testemunha democrata, a testemunha da esquerda, o professorzinho lá que estava se tremendo. O termo que ele usou no discurso escrito dele foi que ele acha que é hora de aterrissar esse avião. Que os inquéritos precisam ser encerrados. Então, a esquerda saiu da ofensiva para a defensiva. Essa é a grande mudança. E eu brinco sempre, eu gosto de filme, principalmente filme antigo. Eu falo que isso aqui é o momento do Rock 4, onde o Stallone está lá apanhando igual um desgraçado, mas ele vai lá e acerta o primeiro soco que corta o olho do Russo. E aí você, no filme, né? Esses filmes são muito metafósicos. Você enxerga que o cara não é uma máquina, ele é um homem. Ele é só um homem. Ele não é indestrutível. E esse é o momento que a gente está vivendo. O momento onde a gente está vendo que o Alexandre Todo-Poderoso não é uma máquina. Ele é um homem. E a gente pode, assim, e ele sente. Ele não é indestrutível. E eu acho que a gente vai... Eu acho que a gente vai vencer no final. O Brasil censura jornalista, não sabe que tem congressista jogado na cadeia por fazer vídeo, não sabe que tem preso político, não sabe que tem centenas de pessoas com tornozeleira. A comunidade internacional não sabe disso, porque é muito pouco é noticiado sobre o Brasil nos Estados Unidos. A gente sabe que os veículos de imprensa tradicionais americanos que têm sede no Brasil, New York Times, CNN, por aí vai, estão em conluio. Eles são os grandes autores dessa ditadura. Então, a segunda coisa que nós... A primeira coisa que nós fomos fazer foi encontrar um lugar onde nós tivéssemos liberdade para falar o que nós quiséssemos, já que não está dando para fazer isso dessa forma no parlamento brasileiro. Então, eu fui lá, tivemos a presença de uma delegação de mais ou menos uns 10 parlamentares do Brasil. Muitos cancelaram as suas vindas porque tinham compromissos no Rio Grande do Sul, o caso do Marcelo Van Raten, por exemplo. Mas nós tivemos aí vários deputados e senadores que fizeram questão de vir aqui aos Estados Unidos por conta desse momento. Tivemos também a presença lá do Alan dos Santos, que entregou um depoimento por escrito. Tivemos a presença da Ludmilla Lindgrilo, a juíza, que entregou um depoimento por escrito. Outras pessoas entregaram depoimentos por escrito, como o pessoal da Asfave, familiares e vítimas do 8 de janeiro. E nós tivemos o Michael Schellenberger, o jornalista que revelou os Twitter Files e expôs a situação do Alexandre, como que ele censurava as empresas de rede social, mais especificamente o Twitter, o X. Nós tivemos também o dono do Rumble, o CEO do Rumble, o fundador, o Chris Pavlovsky. A gente sabe, né, Pitólio, a gente que trabalha muito com vídeo, que o Rumble era fundamental para o Brasil. O Rumble era uma plataforma fundamental porque no Brasil a gente sofre censura do YouTube e a censura do Alexandre. E o Rumble, infelizmente, fechou o acesso do Brasil no início desse ano por conta das decisões do Alexandre. A esquerda avança. E o que você tem feito? A minha pessoa, né, eu estava lá fazendo um testemunho sobre liberdade de expressão. A esquerda teve lá uma testemunha bem fraquinha, um professor da Universidade de Oklahoma, que estava muito nervoso, muito tímido lá. Nós tivemos a presença dele também. A segunda coisa que nós fomos fazer lá foi explicar aos Estados Unidos o papel que os Estados Unidos tiveram nessa história. Isso é muito importante, Pitólio, muito importante. As pessoas pensam que o problema do Brasil é só do Brasil. Que o Alexandre está fazendo tudo que está fazendo porque veio da cabeça dele. Isso não é verdade. O Brasil está inserido dentro de uma rede internacional de censura. O nome disso aqui nos Estados Unidos, o nome que está sendo dado, é Complexo Industrial de Censura. Uma rede muito, muito bem articulada, que envolve ONGs, financiadas por bilionários internacionais como Jorge Soros, e parece teoria da conspiração, mas não é. O Atlantic Council, por exemplo, que é financiado pelo Jorge Soros, foi quem produziu os relatórios que o Alexandre usou no inquérito das fake news. O Sleeping Giants, que pediu os nossos cancelamentos, você lembra bem, Pitólio? Sim. O Sleeping Giants, financiado pelo Jorge Soros também. Então você encontra as redes de checagem de fato, por exemplo, internacionais, todas financiadas por outros agentes, como o Pierre Omnia, que era antigo dono do eBay, então bilionários internacionais financiando ONGs que davam suportes a agentes do governo dos Estados Unidos, que traziam as ideias de como, abre aspas, combater desinformação. Isso que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, isso não vem do Brasil. Isso vem dos Estados Unidos. Então a gente mostrou como que os agentes do FBI se encontravam com as pessoas do TSE para fomentar esse tipo de censura, chamada de combate à desinformação. O Alexandre aprendeu isso com alguém. Então nós fomos lá explicar o papel que os Estados Unidos tiveram nisso, o papel que os Estados Unidos tiveram mandando diretor da CIA, secretário de defesa, o chefe do Pentágono, o assessor do presidente, para vir aqui botar pressão em políticos, em militares, etc., para que não confrontassem o Alexandre de Moraes. Então a gente foi lá nos Estados Unidos falar, olha, vocês são responsáveis pelo que está acontecendo aqui. Vocês têm a sua responsabilidade. E nós precisamos que vocês parem de ser uma força para o mal e passem a ser uma força para o bem. O que me leva ao terceiro ponto, o terceiro objetivo que eu tinha lá. É um objetivo que não é muito compartilhado pelos nossos parlamentares, mas eu creio que seja importante. Que é para que os Estados Unidos tomem ações para ajudar a restaurar a democracia no Brasil. Essas ações muitas vezes são dolorosas. incluem sanções ao governo brasileiro. Interrupção de cooperação entre as Forças Armadas Americanas e as Forças Armadas Brasileiras. Sanções comerciais. Sanções no mercado financeiro. Sanções, mais especificamente, sanções contra os agentes públicos que são responsáveis pela censura. Então, se você é um ministro do Supremo Tribunal Federal e está violando liberdades de expressão internacional, que são protegidas por legislação internacional, direitos consagrados no Ocidente, você vai sofrer pessoalmente as consequências. Você vai perder o seu visto, você vai ter os seus ativos no exterior bloqueados, você vai sair do sistema financeiro internacional, talvez você fique impedido de fazer comércio com empresas americanas. as sanções são graduais, até que você caia em si e restaure os direitos fundamentais. Porque aqui ninguém está falando de Bolsonaro, ninguém está falando de Lula. Estou aqui para defender os que atacam o Bolsonaro. Estou aqui para defender os que atacam o Lula. Estou aqui para defender os que atacam o Alexandre de Moraes. E atacam aqui a palavra é criticam a palavra correta. Agentes públicos existem para serem criticados. Então, nós tivemos esses três objetivos. E agora vem o próximo passo, que é muito especial aqui, que eu posso contar para a sua audiência. Então me conta, Paulo. Sabe por que a gente está aqui torcendo, Paulo, e no momento em que o Brasil vive a tragédia do Rio Grande do Sul, e estes personagens já mencionados por você, em especial o Alexandre e essa turminha, na expectativa dessa tragédia, encobrir a nossa luta. Conversei há pouco com o doutor Ezequiel Silveira das Fav, tentando exatamente demonstrar isso. Se a gente perder o foco agora, e o momento é esse para esses tantos que aí estão tentando fazer com que a tragédia tire todo o foco desse Brasil que perdeu a liberdade, desse Brasil que vive essa ditadura agora, é tudo o que eles querem, Paulo. A gente sabe disso. Infelizmente, o William Bonnet está lá no Rio Grande do Sul. E a gente sabe com qual objetivo. É tentar, no mínimo, fazer com que o foco esteja todo lá, enquanto o DPVAT volta a ser cobrado, enquanto as barbaridades continuam a ocorrer por parte do Supremo Tribunal Federal, né, Paulo? Isso é absolutamente verdadeiro, Pitório. Muita gente, inclusive teve uma reportagem da Folha de São Paulo, teve o Reinaldo Azevedo, essas pessoas aí, esses capachos do governo, muita gente veio falar assim, ah, enquanto tragédia está acontecendo no Rio Grande do Sul, vocês estão lá nos Estados Unidos, fazendo passeio. A Folha de São Paulo me mandou uma pergunta, ah, você, como você está lidando com as críticas? Eu falei, mas que crítica? Eu não recebi, nem vi crítica. Eu só vi um avalanche de elogios e agradecimento. Não sei que crítica você está falando. Ah, não, a pessoa da esquerda está dizendo que vocês estavam no Congresso dos Estados Unidos enquanto o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu espero que essa semana as pessoas entendam que, primeiro, bom, eu ainda falei para ela, eu arrecadei, fiz campanha para arrecadação para Recursos do Sul, mais do que a Folha de São Paulo, eu posso garantir, como a gente está fazendo aqui no programa. Como é que está a nossa meta aí, inclusive? O Major Vitor Hugo, na verdade, Paulo, a gente conseguiu na Urivedo, em dois dias, 200 mil reais praticamente, para a gente já ter o destino certo, tem arrecadações aqui, e agora tem essas duas embarcações que a gente está lutando para conseguir, até o final do programa, para o Instituto Arpia Brasil, o Tenente Coronel Zucco está nessa, enfim, a gente está nessa luta, o Major já está me passando o placar aqui, Paulo. Isso é muito importante, e a união das pessoas aqui, de bem do Brasil, eu parei de chamar de pessoas de direita, eu estou chamando de pessoas de bem, porque pode ser todo mundo, de qualquer aspecto político. Nesse sentido, tem sido formidável, eu unir forças com o pessoal da Revista Oeste, e a gente precisa de várias frentes nesse sentido, então, a gente tem feito a nossa parte de campanha de arrecadação, mas eu não posso voltar para o Brasil, se eu quisesse estar lá com o William Bonner, no Rio Grande do Sul, eu não poderia, porque o Alexandre assumiu o meu passaporte, e eu sequer tenho passaporte brasileiro mais. Então, o que é importante que as pessoas entendam, é que o que nós estávamos fazendo lá, aqui nos Estados Unidos, mas lá em Washington, agora estou de volta a Flórida, é importante, inclusive para as pessoas do Rio Grande do Sul, e essa semana isso deve ter ficado muito claro, porque quando você começa a ter censura, você fica impedido até de noticiar os fatos quando eles são desagradáveis para o governo, isso não vai acabar nas críticas ao Alexandre, agora você está vendo a ação política do Ministério da Justiça do Lewandowski para perseguir as pessoas que diziam que estavam falando do que estava acontecendo com o desabastecimento, do que estão falando dos saques que estão acontecendo, da calamidade de segurança pública que o Rio Grande do Sul está vivendo, dos problemas de desabastecimento, dos problemas de chegada das doações, dos problemas do governo colocando empecilhos, e atrapalhando, e isso é muito ruim, porque o papel da imprensa é o de crítica ao serviço público e aos agentes públicos. Então, quando a gente vai nos Estados Unidos lutar pela liberdade de expressão, isso tem um impacto direto, não só na calamidade do Sul, mas em todas as calamidades que o Brasil vive e vai continuar a viver, essa infelizmente não vai ser a última. E o que eu posso dizer para você aqui que é uma coisa concreta que está acontecendo, que está em curso, é que a informação que eu tenho nesse momento, ainda não se confirmou, deve se confirmar aí nas próximas duas semanas, é que o Comitê de Direitos Humanos, o Subcomitê de Direitos Humanos do Comitê de Relações Exteriores, que é quem trata das violações de direitos humanos internacionais, vai pedir explicações ao Alexandre de Moraes sobre essas violações. Esse é o primeiro passo. Eu estou torcendo para que ele dêem 72 horas para o Alexandre explicar, porque eu gosto de um certo requinte de crueldade. Mas eles vão mandar, devem enviar um ofício pedindo explicações para o Alexandre de Moraes, com cópia para o presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado, perguntando ao Alexandre sobre as violações de direitos humanos, dizendo, olha, nós vamos preparar uma legislação dura impondo sanções ao governo brasileiro e a agentes públicos. Por favor, explique o que está acontecendo, porque a gente vai usar as suas respostas para formular a nossa legislação. Caso o governo brasileiro não responda, que é o que a gente está esperando, que o Alexandre de Moraes não responda, mas vai ser, a imprensa será noticiada, a imprensa, essa indagação, esse pedido de explicações, caso ele não responda, eu imagino que até o final do mês seja apresentado um projeto de lei na Casa dos Representantes, a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, impondo sanções ao Brasil. O Chris Smith, que é o presidente desse comitê, já avisou que isso vai acontecer, já anunciou que vai acontecer, que vai produzir legislação, mas achou por bem antes ouvir ao Alexandre e está ouvindo também ao E.A., que em breve, que por um acaso, com um passo de mágica, nós passamos dois anos batendo na porta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e eles não nos ouvindo, o doutor Ezequiel que estava aqui pode contar, inclusive, que ele esteve lá com mais de 100 casos de denúncia, e eles nunca deram bola para a gente. Aí, subitamente, depois da audiência, no mesmo dia da audiência, às duas da tarde eu recebi um e-mail deles me pedindo uma reunião comigo e com os deputados. Eu falei, uau, poxa, funcionou como uma mágica. Você vê que se acende a luz, as baratas saem correndo, é sempre a velha história. Exato. Paulo, e agora, lembrando que o Elon Musk ainda não participou, o Elon Musk ainda não esteve ali e vejo como uma cereja também desse bolo, não é, Paulo? Foi liberado acesso a 27 aulas gratuitas do curso de inglês. É cinismo da parte deles, ou eles realmente não estão nem aí para o que está acontecendo, ou eles... Assim, essa tal de Daniela Lima, ela já propagou muita fake news, principalmente depois que ela foi ali para a Globo. Quem não se lembra da fake news aí, que ela fez contra Jair Messias Bolsonaro, teve uma busca e apreensão na casa do Bolsonaro, ele estava junto com seus filhos. Ela simplesmente falou que o Bolsonaro fugiu de lancha, fugiu pelo rio, sendo que os vídeos eram claros, que o Bolsonaro estava lá cooperando com a operação. E assim, não acontece nada, cara. Tem um ministro aí, um tal ministro aí, que está querendo colocar aquele tal de fake news, projeto das fake news. Só que assim, mais uma vez, só vale para a direita esse tal de fake news? Porque assim, o que está acontecendo no Brasil hoje só mostra mais ainda a fragilidade do governo e a fragilidade desses veículos de imprensa. Porque assim, o que eles estão tentando fazer é distorcer os fatos. Ainda, né, eles tentam ainda com aquela velha estratégia dos anos 2000. Quando o Lula entrou para o poder, ele já tinha, entrou com aqueles acordinhos de tal de Lei Rouanet para os artistas. por isso que todo mundo adorava o Lula. Então assim, quando ele entrou, a rede de imprensa passava a mão na cabeça dele, porque já tinha lá, né, eles já eram parceiros, podemos dizer assim. Então, eles passavam a notícia que eles queriam. Só que hoje, cara, não tem como mais fazer isso. Não adianta você chegar lá e falar uma notícia e aí no final as pessoas vão lá pesquisar, vai ver que é mentira. E a Globo até hoje tenta fazer isso, cara. Para quem está acompanhando aí o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a Globo não consegue entrevistar lá. Porque as pessoas já acordaram. Não consegue. Pode ser qualquer repórter, não consegue entrevistar lá. Muitos falam que eles têm que tirar o emblema da Globo, assim, do microfone para poder fazer uma entrevista. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Isso é muito importante, pessoal. Porque da mesma forma, pessoal, como é fácil aí deixar o like, o comentário, mas faz uma enorme diferença para a gente, pessoal. Isso ajuda tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal. Então, é muito importante o seu like, seu comentário, a sua interação com o conteúdo. Desde já, agradeço e até o próximo vídeo. o depósito. Obrigado.